E o número de incêndios em vegetação no estado supera os casos do ano passado. Um balanço que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra que a mão do homem continua devastadora. De janeiro a agosto deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou em Minas Gerais 12.640 incêndios em vegetação, número superior ao mesmo período de 2019. Só no mês de agosto deste ano foram registrados quase 4 mil incêndios no estado, 23% a mais dos focos do ano passado. Pelas pesquisas que a gente observa, são poucos casos que são de origem natural, então a maioria é de origem antrópica. Então o homem é o causador dos incêndios. Então isso é devido às ações que o homem não faz ou é imprudente fazendo, atiando um fogo de maneira descontrolada, uma bituca de cigarro onde não deveria. Então ele está prejudicando a vizinhança ali que porventura tem problemas respiratórios, além de estar utilizando o recurso público de maneira inadequada. Essa viatura poderia estar atendendo outro tipo de ocorrência.